Faço as aulas, assisto as aulas, quando eu tenho dúvida eu volto, eu assisto os vídeos três, quatro vezes. Então, é realmente um trabalho de dedicação. E aí, eu faço a minha parte, faço todos os exercícios, com o máximo de capricho que eu posso. E tá me ajudando muito, né? Eu tenho minha tutora, minha tutora é maravilhosa, tira todas as minhas dúvidas, não só das lições, mas as coisas que eu aprendo na vida e que eu tenho acesso, as coisas das quais eu tenho acesso, eu falo, Helena, socorro, nasceu um produto novo, esse produto faz isso, faz aquilo. Então, ela me socorre, tá me ajudando muito e tá sendo muito bom. Eu acho que tem uma vantagem muito grande com relação ao presencial. O presencial, eu já fiz um presencial. É que o presencial passou, acabou. Se você tiver alguma dúvida, lamento. Passou. Eu sou online, você volta, você olha o que a Andréia Curto fez ali, fiquei com dúvida, volto, aí você vê, você consegue entender com uma clareza muito grande. É como se a pessoa estivesse ali, só que com a qualidade que eu tenho de voltar a hora que eu quiser. Eu tive uma dúvida, volto. Não entendi ainda assim, mando a dúvida pra Helena. Mas, sinceramente, com relação ao conteúdo do curso, todas as dúvidas foram sanadas com muita tranquilidade, de verdade.